Quem bate esquece, quem apanha se lembra, ou como diria o título desse episódio, o Machado esquece. Esse é o quinto episódio da primeira temporada de Endor. Eu vou fazer esse vídeo de análise e, pelo menos por enquanto, estão suspensos os vídeos de em detalhes. Isso por falta de interesse do público relacionado a Star Wars nesse momento da cultura pop. Para compensar isso, posso trazer alguns pontos curiosos aqui para esse vídeo, mas não necessariamente isso vai acontecer. Lembrando, tudo aqui tem spoilers. Se inscreva no canal, deixa o like, é muito simples para você e muito importante para mim. E partiu lá para o que interessa, que é analisar Endor. Episódio 5. Curioso, ao passo que o episódio da vez parece um freio se comparado com o episódio 4, ele continua avançando. Sabe quando no carro você não acelera mais e fica dando toquinhos no freio, ou seja, não para de vez? É essa a sensação que eu tenho, um episódio que meio que tá na gravidade. Tá indo, mas ao mesmo tempo ó, toquinhos no freio. O roteiro é muito habilidoso, porque sabe que precisa estruturar quem são aquelas pessoas, quem é aquele grupo e quais são os motivos daquela união meio que por acaso. Mas a habilidade do roteiro não tá somente nisso. Tá em fazer isso, enquanto paulatinamente avança, cria a sensação de urgência constante e espelha o núcleo principal com os outros núcleos. Cassian está rodeado de desconfianças. Por mais que ele tenha chegado com o aval do Luthien, apenas Avel sabe um pouco mais sobre esse cara. Descobrimos que Cassian foi um sacrifício de Luthien, porque ele se colocou em perigo ao inserir naquela missão alguém que pode ser rastreado. Alguém que tem registros ativos de busca. Mas ao conhecer isso, sabemos também que a função do Cassian é gigante. Afinal, ninguém ali está aparentemente preparado para uma missão tão detalhada. A célula rebelde, Secker, havia parado para pensar sobre como transportar o fruto do roubo e daí fugir do local do crime. Cassian vem assumir essa liderança técnica. Vel é a líder de fato, mas o Cassian, a partir desse episódio, é o líder das pequenas coisas, das pequenas decisões. Uma liderança é sobre o moral do grupo, no caso a Vel, e outra é sobre a execução das tarefas. E ela começa a perceber isso. Nosso protagonista é detalhista e observador. Ele entende as tatuagens do skin, rapidamente assimila quem é canhoto e quem é destro, lê as pessoas com facilidade e entende o que se passa na cabeça de cada um. Tanto que sabe que parte da desconfiança para com ele, vem do medo, gerado por, intimamente, saberem que não têm a capacidade de executar aquela tarefa em questão. Logo, o Cassian percebe que há um grande ideal. Por quê? Se você vai fazer algo que não sabe se vai conseguir fazer, e mesmo assim tá em fazer, é porque você acredita muito. Muito. Cassian não só não é bobo, como é o exato oposto e em exagero. Isso é imprescindível de ser estabelecido antes de qualquer passo maior na série. Por quê? Como eu falei em alguns episódios atrás, alguns vídeos atrás, uma revolução se faz com esperteza, inteligência, com malandragem. Várias foram as tentativas revolucionárias, baseadas apenas na força e coerção, que simplesmente foram esmagadas, destruídas. Ainda, inclusive, no ventre dessa revolução. O verdadeiro rebelde não parece um rebelde. Ele luta a partir de métodos não convencionais. Ele é ardiloso. Ele é ágil. O que sustenta o rebelde é a sua superioridade moral. Graças a ela, o rebelde pode levar ao fim o seu trabalho principal, o qual é atacar e sobreviver. Sempre. Percebendo a equipe se desmoronar de dentro para fora, Cassian fala a verdade sobre não estar sendo um rebelde pela causa, mas um rebelde mercenário. O que é comum nesse tipo de empreitada, mas sempre vai gerar abalo. Afinal, mercenário que é mercenário não age por um ideal generalista, age por si, o que pode ser contra-revolucionário em vários casos. Logo, gera medo. Entende então por que o episódio teve que frear a iniciativa principal para, aí sim, compreendermos cada personagem presente ali, nesse seriado, ou em boa parte dele pelo menos? Nós somos o Endor. A câmera está no ombro desse personagem. Os demais núcleos foram todos apresentados a parte dele. Nada surge sem a presença do Endor. Lúthien e Momofna surgem a parte dele. Dedra e o Departamento de Segurança Imperial também. Bem como o Cyril Karn, que vem por conta de um cara que precisa ser caçado. Quem é esse cara? Cassian Endor. Então se o Cassian sente algo, nós temos que sentir também. Quanto mais formos o Cassian, mais o seriado vai acertar. Temos que sentir ou a morte ou o perigo no qual algum personagem se coloca. Personagens que estão rodeados pelo Cassian. Uma vez que o Cassian em si a gente já sabe qual é o destino. Uma vez que a gente assistiu Rogue One. Endor está construindo paulatinamente a sensação rebelde no espectador. Baseando-se em um cara que está com um pé e meio de um lado, mas ainda falta algo para realmente ficar os dois pés. A série é sobre isso. Mais do que qualquer coisa, ela é sobre isso. O episódio visita Ferrex para sempre lembrarmos da origem desse personagem e também para plantar futuros problemas. Kares Nemec, o jovem do grupo, já tem a sua motivação. É falada aqui. Sua motivação é o ideal per si. É a pureza de se levantar contra o sistema. Ele é o nerd, nerd ou geek, né? Que, se fosse trazido para uma análise de outros grupos revolucionários da vida real, ele é o intelectual. Nemec está escrevendo um manifesto. Manifestos são documentos escritos para ajudar no levante daqueles que não estão radicalizados ainda ou para deixar memórias e métodos mesmo caso essa pessoa morra, uma vez que lidar com o que eles estão lidando é colocar a sua vida constantemente em jogo. Manifestos também são documentos que vêm explicar o pensamento do grupo e a linha de raciocínio na qual se baseia aquele grupo. Linha de raciocínio essa que começa a se moldar. Todo grupo revolucionário teve um manifesto. Não só um manifesto, mas às vezes um manual e a explicação clara do que precisa ser feito, do ponto de vista, obviamente, deles, né? Nesse lance, perceba que o Kassian é o manual vivo. O que vai ser escrito pode ser o que está na cabeça do Kassian e que vai ser observado por aqueles. Momofman, como eu já expliquei no detalhe sobre o quarto episódio, é quem vai juntar essas informações em um documento de fato, que é o Arquivo Rebelde, que está aqui, em cima da mesa. E esse documento conta com informações do sistema, no sentido de modelo e etc., mas também das bases, das camadas mais baixas da luta. Estamos diante de um levante sendo criado e de um levante sendo organizado, bem como presenciando a consciência desse levante sendo formada. Vou pegar aqui o manual do guerreiro, digo, o Arquivo Rebelde, tá? Tá aqui, ó. Tem aqui um documento confidencial que é o documento sobre o... é... Naves Imperiais. Explicando os pontos fracos dessas naves. Tá aqui, ó. Ensinando os pontos fracos dessa nave. Ou seja, mais do que um arquivo, isso aqui é um manual que ajuda os rebeldes nessa tomada do poder. Além de Nemic, o grupo tem o de dentro, aquele que traz informações mais técnicas do alvo. Khorne é uma figura muito comum nesse tipo de cenário. É o agente duplo. É o infiltrado. É o revoltado raiz. Aquele que entende qualquer chamado porque sentiu na pele a dor que é participar de um sistema opressor. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Skin também é parte disso, só que de fora para dentro. O que é um pouco diferente do seu colega, já que seu colega está dentro. Ele é fruto. O Skin é vítima. O roteiro até traz isso para a pauta. Kassian dúvida de Ghorne, que é respondida em seguida dizendo que, caso ele fosse um traidor, ele já teria traído. E é fato. Aquela é uma célula pequena e irrisória demais para se deixar amadurecer. Ghorne parece ter mais aliados dentro do plano, só que é isso eu vou deixar para o futuro, pois é tudo especulação e tem muita coisa no roteiro para ser comentada melhor do que teorias e especulações. Enquanto tudo acontece, o episódio estabelece que, a qualquer momento, um Tie Fighter pode passar pela cabeça deles. Urgência. A trilha oca e a fotografia seca vendem a ideia de que está faltando alguma coisa. Não está faltando nada. Tudo é o que é. Mas essa sensação é válida para gerar incômodo ou, no mínimo, estranheza em quem está assistindo. Parecem os silêncios que precedem os grandes feitos. O silêncio da ansiedade. O silêncio do cérebro que está prestes a tomar uma grande decisão. Vamos lá para o núcleo da Momofima. Tudo ali é estranho. Sua filha é estranha, cheia de respostas atravessadas e, por sinal, não sabia que a Momofima tinha uma filha. E vai ser interessante saber como esse parâmetro vai entrar no seu futuro, principalmente para quem já conhece a personagem. Seu marido é mais estranho ainda. Ela parece sempre ou observada ou testada, e isso até para aqueles que estão na sua casa. Ela dá uma lição no marido que não chama os serviçais, vou chamar dessa maneira, pelo nome. Trata de qualquer jeito. Ou seja, Momofima é uma pessoa que tem uma consciência diferente apesar da origem dela. É uma pessoa que tem a clara evidência de que ela está numa casta, numa classe superior. E, de novo, temos aqui a trilha abafada, uma fotografia seca, diálogos sem arrodeios e tudo, por mais que seja o que seja, como eu disse, e ao mesmo tempo parece que esconde algo. É um roteiro muito esperto. É um roteiro que nos faz entender que essa Momofima é uma personagem diferente, que tem essa consciência de onde está e por isso que existem outros abaixo dela e que precisam ser bem tratados, mas também coloca esse tipo de pensamento em perigo. Não é nem necessariamente em perigo, mas traz uma sensação de que tem algo acontecendo ali. Pode não ter, mas essa sensação é o que nos dá também urgência. Não precisa, ou seja, um Tie Fighter está passando todo tempo na cabeça do povo para trazer esse sentimento de urgência. Pula lá para o Luthien. Ele está nervoso, angustiado, agoniado. Ele tem um plano de fuga pronto, o que vem de a ideia de que a missão, dada a pessoas inexperientes, é grande. O coloque em perigo, mas ele não pode fazer muito. É a sina dos líderes, é a sina dos mecenas, aqueles que financiam as empreitadas, aqueles que financiam os levantes. Ele sabe o que tem que ser feito, mas ou não sabe ou não pode fazer. E só lhe resta esperar ansiosamente por um resultado, por uma definição. Resultado esse que pode colocá-lo a perigo. Se no núcleo do Cassian a desconfiança impera, não é diferente nos núcleos da Momofma e do Luthien. E também não é diferente no núcleo lá da Dedra, mas diferente dos outros, ela é a desconfiada. Ela é a alma da desconfiança em si. Afinal, ela está do lado de lá. Ela é o perigo. O que é importante, porque o roteiro, desde o primeiro episódio, vem trabalhando essa questão dos pontos de vista. Dedra, assim como Carne, vem ser aquele que, de dentro do ponto de vista da máquina, pode carregar aquela velha frase. Bem que eu avisei. Eu gosto de pensar que todo mundo aqui está agindo por um ideal ou ainda vai descobrir esse ideal. Só os lados são diferentes. No livro As Veias Abertas da América Latina, o escritor Eduardo Galeano diz, abre aspas, a primeira condição para modificar a realidade a verdade consiste em conhecê-la. Essa citação cabe perfeitamente para Cyril Carne. Aprendemos que esse personagem é um leite com pera, o que reflete na sua personalidade não só certinha e polida, mas também nesse aspecto de que as coisas precisam ser do seu jeito e só do seu jeito. Quando contrariado pela mãe, ele empurra o prato de cereal. Como quem diz, não? Quer mais não? Um mimado. Ele foi alvo do machado do título. E ele também não consegue esquecer o que o machado cortou. Só que ele é míope. Ele está em outra realidade. Quem disse que o machado foi o Cassian, como ele acha que foi, o machado foi o império, o machado foi o sistema. Foi isso que ele tirou o emprego dele. Afinal, ter feito algo que, dentro do seu contexto, era certo a se fazer. Carne não merece aquilo. E eu não tô entrando no ponto de vista certo no panorama geral, certo dentro do seu contexto. Mas certezas absolutas sobre algo muito pequeno e muito específico, sem ter a visão de mundo, sem ter o panorama, nos cega diante do todo. Nos cega diante de compreender que algo que doeu em você ressoará nos outros de maneira diferente. Ele vive uma vida boa e perfeita. Ele tem leite, cereal, outras comidinhas lá, e uma mãe que o realoca rapidamente de trabalho. Ele tá tudo realizado. Tá tudo certo. Enquanto isso, Cassian, o seu antagonista, veio do nada. Viveu uma vida próxima dos trabalhadores lá no planeta Férrex. E entende que, mesmo ainda sendo um mercenário, aquele roubo é válido para uma causa maior. Falei sobre isso mais cedo aqui no texto. Cassian, ao conversar com cada um dos camaradas, começa a acordar para o panorama geral, porque cada um tem uma história que se converge, que passa pelas outras histórias. Carne, na falta disso, adormece cada vez mais. Afinal, como eu disse, a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Tudo está posto. e agora é só esperar faiscar para pegar fogo de vez. Bom episódio. Um episódio protocolar é fato, mas é um bom episódio, muito bem organizado e cheio de referências. A gente se vê no próximo vídeo, ou pelo menos eu espero ver você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.